O que é isso? Batalha central eu tô colando, eu tô somando Enquanto esse daqui da batalha eu tô subtraindo E tirando, tô te dividindo, tô te repartindo Seu terço não vale um décimo do que meu hino O rap é tipo o hino, o hino pros menino O mal pra prima pra você ver que é todo dia Inivino, inivino e te batendo É a primeira vez, vai acostumando Toda vez que tomar vai bater no Eu sigo assim e não é prepotência Porque é da minha potência Trutar eu tenho ciência e na creche Nos pés e a professora já falou Esse moleque é contente, dei do pré E o professor já notou E na poesia as vezes não estudava Mas quando soltava na minha mola Produção de texto ela chorava Tem respança do outro lado E mata, mata, mata Mata, mata, mata Infelizmente tomou de frente Parceiro, as que ela vista Ela notou pra caralho Que o retardado é autista Você se ligou? Parceiro, deixa o grude Metade da sua rima Eu já vi no YouTube Se liga só Parceiro, eu sou original Aqui nós últimos manca Ele não vim pra pagar pau Você vai é passar mal Se liga só Esportejado Hoje você vai procurar As lamentações O retardado É nós que tá Pesado de arara Se pesando na sua mente Se liga só na parada Você não arruma nada Se liga na proposta Se é só que sabe muito Mas é muito pouco de pouca bosta Eita, cussão Chamonhar então, parceiro Vão do beat Trinta segundos de resposta Vai que vai Cê falou Se liga aqui Logo vou complementar Demorou Eu tô aqui Firmão de pé O chamonhar Eu vim pra multiplicar Sua máscara caiu Cê quer ser inteligente Na minha mão Cê sucumbiu É nós que tá na pista Só a fórmula Máscara de pi Cê não arruma nada Na minha mão Cê vai cair Eu tô simplesmente Pra multiplicar a ação Sobrando firme e forte Junto com os coracão Cê achou que é pá Cê achou que é pica Mas infelizmente Cê não passa na minha fita Aqui que nós passa o treque Que é lamentável Cê achou que cê é foda Mas na moral Não foi inviável Eu vou mandando Pra você É enviando Eu mando pro freestyle E logo vai tormentando E é nós que tá Do jeito do outro chegou Pro SMS ou WhatsApp Minha mensagem chegou Tem resposta do outro lado Marley na voz Vai que vai, DJ Sou das antigas nessa porra E não é aqui Tu não me testa e dei do WhatsApp Eu tô dentro do SMS É só dei 5 frutas que eu vou te falar No MSN na época eu já estava a rimar Cê tá ligado? Eu chego aqui e eu vou te explicar Cê é de Araras e aqui eu vou te falar Em território de Falcão Araras não passarão no seu ninho Eu vou jogar os ovos tudo no chão Então calma lá Aqui sem picuinhas Araras não Cê não passa De uma galinha pintadinha Ou uma galinha d'Angola Tô fraco, tô fraco Então vê se passa bola E aí meu caixa Se o arima me irrita Piracicaba Depois de ver se o cara rima Cê tem certeza com o Marley que grita?